esse mesmo Espírito que Paulo orou pela igreja em Éfeso. Fala assim, peço a Deus que, segundo a riqueza... Quem quiser acompanhar comigo, sejam bem-vindos. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês, conceda a nós, que sejamos fortalecidos com o poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um de nós. Versículo 17 do capítulo 3 de Efésios, agora. E assim, pela fé que Cristo habite no nosso coração, no coração de vocês, estando nós enraizados e alicerçados em amor. Esse é o nosso desejo. Isto para que, com todos os santos, nós possamos compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. e dezenove. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que nós fiquemos cheios de toda a plenitude de Deus. Amém. Então, essa era a oração de Paulo. Vou fazer uma breve oração baseada em cima desses versículos. Senhor, nos dá tal Espírito, Senhor. O Espírito que a gente possa te compreender, a gente possa estar ali cessado em tal amor, que a gente possa, Senhor, compreender as tuas maravilhas, Senhor, e desenvolver a salvação que tu deste para nós. Desenvolver, Senhor, em nossa caminhada. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. A gente está vendo a nossa série, que é discípulo, faz discípulo. Baseado no que o Senhor falou para nós, o grande mandamento, né? Ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todos os mandamentos que eu dei a vocês, e o Senhor nos faz a promessa, estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. Então, para todo cristão tem esse chamamento. A gente viu na primeira mensagem que Deus fez o nosso primeiro chamamento, que foi, e vinde a mim todos os vós que está descansados e oprimidos. Ele falou, quem quiser vir após mim. E o Senhor, então a gente aceitou seguir a Jesus. Então, esse é o primeiro chamamento. E o segundo, fazendo parte desse chamamento, é de nós irmos e fazermos discípulos. Está dentro de nós esse DNA. A gente deseja compartilhar essa fé que a gente recebeu com outras pessoas. Isso está dentro de nós. E aí a gente viu, semana passada, sobre a questão de relacionamento, que esse chamamento do Senhor implica em nos relacionarmos com Deus e com as pessoas. É até mesmo parecido com o símbolo da cruz. Nosso relacionamento com Deus e nosso relacionamento com as pessoas. Que é também um mandamento que o Senhor falou. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Então, viver esse chamamento de Deus, viver o discipulado, é viver se relacionando com Deus e se relacionando com as pessoas. E hoje, a gente vai falar sobre essa jornada. Sobre as etapas que acontecem nessa jornada de sermos e de fazermos discípulos. E que nós estamos em diferentes estágios. E qual a função e esse desejo de a gente ser discípulo do Senhor? É desenvolver a nossa fé. Porque Deus tem muito mais para cada um de nós. Não é apenas a gente ser salvo. Não é apenas receber Jesus, ser salvo e esperar ir para os céus. Ou receber Jesus, ir para a igreja e voltar para casa. Mas é muito mais. O que Deus deseja é desenvolver em nós uma intimidade, um crescimento em nós. Eu notei aqui algumas coisas que o que Deus deseja para nós é desenvolver em nós que a gente possa descobrir qual é o nosso propósito de Deus. É desenvolver em nós uma fé inabalável, capaz de superar os obstáculos, cultivar um relacionamento íntimo com o Pai, ser moldados à imagem e semelhança dEle e nos tornar um instrumento poderoso para impactar a vida das outras pessoas. Começando na nossa casa. Ganhando primeiro a nossa casa e levando o reino de Deus para a nossa família. E nessa jornada que a gente vai desenvolvendo com Deus, existem algumas coisas básicas que a gente precisa, minha gente, cultivar. Uma delas é a gente precisa ler a Bíblia. Crente, ele precisa ler a Bíblia. Você precisa ter o seu tempo. Eu sei que a gente vive hoje no mundo dos shorts, que não é short, é longo. Você fica passando shorts que passam uma, duas horas. A gente precisa dedicar tempo para você pegar a sua Bíblia, ou digital, ou de papel, e ter o seu momentozinho para você ler a palavra. Não ficar esperando só os versículos aparecer quando você estiver dirigindo, aparecer ali no coisa do caminhão, dos caminhões, ou aqueles versículos. Não espere por isso, não, minha gente. A gente precisa, de fato, ter o nosso tempinho de a gente ir procurar mesmo a Bíblia. Então, isso é essencial para a gente que é crente, ler a Bíblia. Eu vou fazer a pergunta, não responda, tá? Só pergunta. Você tem lido a Bíblia diariamente? Não responda, nem faça sinal para perceber alguma coisa, tá? Faz de conta que você... Pois, então, se você não está fazendo isso diariamente, faça isso em nome de Jesus, que é importante. É importante para a sua fé. A gente vai ver por que é importante a gente entender a Bíblia. Mais adiante, eu vou ler um versículo aqui importante sobre isso. Melhor, eu vou ler agora. Isso está em 1 Pedro, 2 Pedro, capítulo 3, 2 Pedro, 3, 3, versículo, a partir do versículo, finalzinho do versículo 15. Por que é importante a gente ler a Bíblia? Por que é necessário a gente ler a Bíblia? Por que é importante nessa jornada, a gente está falando sobre a jornada do discipulado, de você ser um discípulo, de você fazer outras pessoas um discípulo. Então, se você realmente quer discipular outras pessoas no caminho do Senhor, quando é discipular, assim, fazer discípulo, não para você, mas para Jesus, você precisa, primeiro, das coisas, é ajudar as pessoas a lerem a Bíblia. E você, também, como discípulo de Jesus, você precisa ser o primeiro, também, a ler a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia, ela nos dá muita direção na nossa vida, ela nos ajuda a ter clareza de muitas coisas e nos dá uma base sólida para você enfrentar dificuldades, você saber como lidar com pessoas. Sabia que a Bíblia ajuda você a lidar com as pessoas? Porque a Bíblia é um livro tão precioso e tão, assim... Gente, são mais de dois mil anos a Bíblia existe. Então, é um livro que tem uma ciência, um conhecimento humano muito poderoso, que ajuda a gente a entender a perspicácia dos outros, ajuda a entender o engano do nosso coração, nos ajuda a gente a ter uma visão, assim, mais ampla do mundo, dá um sentido para o mundo. Então, se você não lê a Bíblia, você está perdendo um livro valioso, que é Deus falando para você. Então, a Bíblia é um livro precioso. E aqui, nesse versículo que a gente vai ler de Pedro, Paulo, Pedro fala dos escritos de Paulo e explica isso. Por quê? Porque havia... Não é de hoje. Naquela época, havia as pessoas que pegavam as escrituras e faziam lá uns... umas maracutaias, faziam lá umas distorções da palavra de Deus e enganavam as pessoas. E aí, Pedro fala assim, ó, leia, gente, é a Bíblia. Leiam a Bíblia, porque a Bíblia vai ajudar vocês, a vocês discernirem as coisas. Vejam aqui o que ele fala. No finalzinho do versículo 15, fala assim, ó. Paulo escreveu a vocês segundo a sabedoria que foi dada a ele. E a gente sabe, a sabedoria que foi dada a Paulo foi a sabedoria de Deus. porque as coisas que Paulo escreveu, só Deus revelando para ele e dado para a gente. Aí, Pedro fala, recomendando os escritos de Paulo. Ao falar a respeito desses assuntos, como, de fato, costuma fazer em todas as suas cartas, isso é Paulo. Nelas, há certas coisas difíceis de entender, é verdade. A gente não nega que na Bíblia existem algumas coisas difíceis de entender. Por isso que a gente precisa de quem? de pastores, a gente precisa de mestres, a gente precisa de pessoas que nos ensinem. Não para nos dominar e ser dono da gente, mas para nos ajudar a caminhar na fé. Aí fala assim, nelas há certas coisas difíceis de entender. Que aqueles que não têm instrução e são instáveis, deturparão. Isso acontecia e Pedro já estavam prevendo isso também. Então, mesmo se a gente também não conhecer as escrituras, a gente tem um risco de nós mesmos deturpar e a gente fazer a coisa para ficar cômodo para a gente. Porque tem certas coisas na Bíblia que incomodam a gente e que mexem com a gente e catuca e tira a gente do... Mexe com a gente. É, porque a Bíblia não foi escrita. Não sou eu que tenho que... A Bíblia não tem que se moldar a mim, eu tenho que moldar. Por isso que a gente vê na sociedade o povo às vezes querendo destruir a Bíblia mesmo porque ela incomoda. Ela fala coisa que vai contra o nosso coração. E se a gente não conhecer, a gente vai querer deturpar as coisas. Ou, imagine você estar sendo discipulado por uma pessoa que não conhece bem as escrituras e aí ela começa a deturpar e dizer as coisas e daqui a pouco está sendo dominada, enganada, sendo discipulada equivocadamente. Então, é importante para você saber dos seus direitos, você precisa ler a Bíblia e estudar. Por quê? Porque no discipulado a gente precisa passar de fases. A gente precisa passar de fases. Qual a primeira fase que a gente acontece na nossa fé? Alguém vem e fala de Jesus para a gente. Fala que... De algumas formas. Existem vários tipos de pregações. Existem pregações que se você não crê em Jesus, você vai para o inferno. Crê agora. Você morre de medo, você crê. Essa foi a minha experiência. Não vou contar, os irmãos já sabem. Morrer do inferno, eu recebi Jesus. Hoje, minha relação com Jesus não é por isso, não é por amor. Outros, você foi receber Jesus, receba Jesus que você vai ser curado, todos os seus problemas vão ser resolvidos e você foi e criou Jesus. Depois você viu que os seus problemas já permaneceram com você. Mas a vantagem que você tem é Jesus com você. Outras... E aí tem vários tipos de evangelho que pregou e você creu no Senhor, você recebeu Jesus. Que é importante, é importante as pessoas pregarem o evangelho. É importante a gente falar de Jesus para as pessoas. E as pessoas vão receber o Senhor. Primeiro passo. Importantíssimo nessa jornada da nossa fé. Qual o segundo passo? Desejo. Você tem o desejo de ser batizado. Você quer ser batizado. Você quer participar de uma comunidade de crente. Onde tem crente, você quer ouvir a palavra de Deus, você quer fazer amizade, você quer conhecer pessoas. pessoas crentes. Você quer falar de Jesus para outras pessoas. E você precisa se congregar, achar uma igreja onde você possa exercer sua fé, compartilhar do que você crê. Isso a gente pode dizer assim, é o básico da fé. O segundo passo é você precisa saber que a Bíblia tem Antigo e Novo Testamento. Quem não sabe, saiba, minha gente, só a Bíblia, tem Antigo e Novo Testamento. tem 66 livros, tem os quatro evangelhos, tem os Pentateucos de Moisés, e aí tem, você começa isso na sua jornada da fé. O conhecimento básico da Bíblia, conhecendo o básico da Bíblia. Mas, à medida que você vai desenvolvendo a sua fé, você vai entrando e explorando outros assuntos que são importantes na Bíblia. Você precisa dedicar tempo para estudar os livros, compreender o que cada livro fala, o que é o Novo Testamento, o que é o Velho Testamento. Depois, você compreender um pouco mais a termina de teologia da Bíblia. E Pedro está dizendo aqui. E aqui na igreja, o que a gente coraja você? O que você ouve, procure ler na Bíblia. Procure até mesmo livros sérios para você ler. Procure. Tem muitos livros bons. Graças a Deus. Hoje, na época, tem muitos livros bons sobre a Bíblia, sobre assuntos do seu interesse. Leia. Invista tempo em conhecer. E aí, Pedro, voltando aqui para 2 Pedro 3, 18, sobre a nossa caminhada na fé, fala assim, versículo 16. Eu vou continuar a partir de nelas, tá bom? Nelas, há certas coisas difíceis de entender que aqueles que não têm instrução e são instáveis, deturparão. Como também deturparão as demais escrituras para a própria destruição deles. Aí, versículo 17. Portanto, isso agora é para nós, vocês, meus amados, vistos, que já sabem disso, sabem desse risco, tenham cuidado para que vocês, para que a gente não seja arrastado pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontra, que a gente não cai. Então, veja só, o que Pedro está falando para nós, com muito amor, nos chamando amados, queridos, preciosos, a gente já está numa posição de graça dentro de Deus, a gente está numa posição segura dentro de Deus. Se a gente não tiver cuidado, se a gente não estudar, se a gente não pesquisa, não lê as escrituras, pessoas que, sem instrução, instáveis, que deturpam, podem até nos arrastar para os erros delas. E talvez a gente diga assim, não, mas eu confio em fulano de tal e eu estou protegido por fulano de tal. Não, não pense, vou repetir, já falei aqui. Você vai chegar dentro do Senhor e dizer assim, ah, eu sou lá da igreja em Recife, o pastor é Rogério e aí eu estou aqui com a carteirinha aqui dele. Eu digo para você, eu vou estar na mesma condição sua, eu vou estar na mesma fila sua, se houver fila, pedindo a Deus, Deus tem misericórdia também, eu estou aqui, Senhor, claro, a gente está salvo, mas tipo assim, para receber o galardão do Senhor, eu vou estar na mesma condição sua. Então, não é, ah, porque eu sou da igreja de fulano de tal, porque eu sou da igreja tal, que você está com o seu passaporte garantido. Você está garantido por causa de Jesus. A salvação é pela graça, não estou falando sobre perder ou ganhar a salvação, estou falando sobre a questão da sua jornada de fé. Estou falando sobre a questão do seu desenvolvimento de fé, que sem dúvida é importante, a gente é grato por todas as pessoas que passaram na nossa história. O que nós somos hoje é o resultado de pessoas que passaram na nossa história, desde pessoas seculares como pessoas espirituais, desde o professor, o médico pediatra que cuidou da gente, o guarda de trânsito que preparou o caminho para a gente passar, todas as pessoas, a gente é grato, mas a nossa história é nós e Deus, é você e Deus. Então, você precisa ter esse cuidado com você mesmo na sua caminhada espiritual, você precisa procurar boas fontes, você precisa ler a Bíblia, gente, na sua caminhada. E na sua caminhada, conhecer a Bíblia é desde começar conhecendo as coisas básicas para você ir se aprofundando, se aprofundando. A gente sabe, nós vivemos na nossa vida moderna, moramos em uma capital, é corrido, o dia passa rápido, mas você vai ter que achar seu jeito de crente, ninja, de ler a Bíblia. Porque você corre risco de ser enganado. Corre. E aí, por isso que é importante ler a Bíblia. Aí, falando aqui, versículo 18, pelo contrário, cresçam na graça. Vamos dizer assim, que a sua história é pelo contrário, tá bom? Vamos dizer assim, pelo contrário, tá bom? A gente tem o corre-corre da vida, mas, pelo contrário, às vezes, falta indisposição, pelo contrário, tá bom? Pelo contrário, você cresce na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitas vezes, a gente foi enganado em um certo tempo porque assim, não, não se aprofunda no conhecimento não porque a letra mata. Mas também, sem letra, você morre também, você é enganado. Então, você precisa ler as escrituras, você precisa estudar a Bíblia porque é importante para você. Cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Então, como discípulo, para a gente caminhar nessa fé, a gente, a primeira coisa, a gente precisa ler a Bíblia, é importante. Outra coisa, a gente precisa também orar, fazer nosso momentozinho de oração. E gente, oração não faz mal não. Oração até mesmo desestressa. Eu acho que assim, todo mundo já sabe disso, você já tem experiência, quando você passa aquele momentozinho de oração, você fecha os seus olhos ali, chega, aquieta a sua alma. Então, oração também é importante na sua vida, você tem momento de oração. Agora também, eu sei que a gente é muito pedinte, a gente é muito pidão, a gente vai para a oração pidão, mas também vai na sua oraçãozinha também para dar graças a Deus, para dar glória a Deus, para agradecer as coisas, que Deus é bom para você, Deus é muito bom para todos nós. Então, vamos fazer nossa oração também de agradecimento também a Deus. Participar de estudo bíblico é bom, graças a Deus, a gente está engateando aqui, mas vamos andar a largos passos, mas graças a Deus a gente já tem pelo menos um grupo, pequeno grupo funcionando, toda quinta-feira, tem sido muito bom, todos estão convidados a participar do pequeno grupo, está acontecendo aqui sempre em boa viagem, nosso desejo é que haja mais pequenos grupos, que a nossa igreja possa fazer mais pequenos grupos em outros bairros, se no seu bairro você deseja, mas falta pessoa, falta líder, ore, oração, o primeiro passo, eu queria tanto que tivesse um pequeno grupo aqui, mas falta pessoa, eu estou sozinho aqui, ore, o que a gente não pode, a gente entrega nas mãos de Deus e Deus começa às vezes abrindo o mar vermelho para a gente. A gente estava aqui, teve um período que a gente ficou só com duas casas, a Naima não podia abrir a casa dela por causa da irmã Araí que estava com algumas debilidades, a gente ficou só com duas casas e a gente reduziu, ficou em 15, 15 dias, mas a gente orou, hoje a gente está com cinco casas e o número de irmãos também aumentou, porque a gente está até pensando agora em multiplicar desde que apareça outro líder. E aí a nossa oração é assim, manda outro líder, uma pessoa que assuma e tudo tem o tempo de Deus, mas a gente tem o nosso desejo, então a gente ora sem colocar nada no pescoço de ninguém, nenhuma pressão, é tudo no fluido, o Senhor fazendo, mas fazendo e a gente orando. Amém. Então vamos lá, voltando para a jornada, então a jornada a gente tem, relembrando, a gente criou no Senhor, a gente foi batizado, a gente passou a congregar e a gente começou a querer desenvolver nossa fé. É normal isso, o normal é você não querer ficar estagnado na sua fé, mas você querer desenvolver, você querer crescer, você querer buscar mais a Deus, ser mais íntimo de Deus, conhecer mais as Escrituras, para a Bíblia lhe dar sabedoria como você fazer escolhas, como você guiar a sua vida. E aí a gente tem, eu coloquei assim, discipulado básico, que é a questão de conhecer as coisas básicas das Escrituras, no exemplo de Priscila e Áquila, que foi lá e ajudou Apolo, Apolo era muito forte, muito conhecedor do Antigo Testamento, mas em relação ao Evangelho ele sabia alguma coisa, até o batismo de João, mas precisava conhecer um pouquinho mais sobre Jesus, a ressurreição do Senhor Jesus, e aí Priscila e Áquila deram grande apoio, discipulando eles, ensinando a ele isso. E às vezes, na nossa experiência também, a gente precisa de mentores, a gente precisa de pessoas para nos ensinar as Escrituras. E lembrando, esse papel não é só papel de pastor, não, esse é papel de cada um de nós, é a gente dar a nossa poção que a gente tem e passar para o outro. E pequenos grupos, estudos de pequenos grupos é muito bom, porque a gente estuda, a gente tira dúvidas, a gente faz perguntas, a gente cria vínculos vínculos com outras pessoas. Eu coloquei também aqui, discipulado avançado, o que seria isso? Seria você se dedicar a estudar coisas mais profundas da Bíblia. Às vezes, até mesmo você ir para um seminário e estudar a Bíblia. Às vezes, você fazer um curso, esses cursos que hoje tem online também, desde que você procure a referência, para você também não cair aí em certos ensinamentos que vão lhe desviar. Uma coisa que ajuda você também a ter um parâmetro, irmãos, é o seguinte, é a questão da historicidade do Evangelho. A Bíblia, a gente não está com um livro recente, é um livro, pelo menos, do Novo Testamento. Hoje, nós cristãos, a gente é guiado pelo... Tem um Novo Testamento que deu uma boa... baseado no Velho Testamento. Ou seja, o que eu quero dizer é... Eu não estou querendo dizer que o Velho Testamento não serve, não é isso que eu estou querendo dizer. A minha ideia que eu quero dizer é o seguinte, que nós estamos baseados nos ensinamentos dos apóstolos e dos profetas. E que não é um ensinamento hoje, mas um ensinamento dos apóstolos que seguiram Jesus mais Paulo. E que esses ensinamentos, eles foram provados por mais de dois mil anos. Houve muitos escritos em cima deles, muitos estudiosos que estudaram, que rebateram muitas heresias. O que, às vezes, a gente debate hoje com algumas heresias atuais, já foram discutidas e já foram faladas no passado. Então, hoje, nós cristãos do século atual, a gente está em cima de uma construção histórica da Bíblia, de uma teologia que já vem de muitos, muitos anos. que até mesmo passou por um período da reforma, que foi, trabalhou ali em cima. Então, isso nos dá uma garantia. Então, quando você vai buscar estudos, é importante você também considerar isso. Considerar os ensinos, se são ensinos super atuais, mas que, às vezes, distorcem e, às vezes, contradizem tudo isso que a gente tem ao longo desse tempo, é importante você considerar. Porque, sem dúvida, hoje existem, às vezes, muitas doutrinas que vêm e surgem e que criam coisas novas. Eu gosto de inovar muitas coisas, mas a gente não pode desconsiderar a essência da nossa fé, a essência do cristianismo. A gente não pode negar, pegar tudo isso, jogar e criar uma coisa nova e anular, porque a gente corre grandes riscos de deturpar tudo o que foi feito. Às vezes, em nome de não, a gente quer a pura verdade das escrituras. E aí, houve muita deturpação, muita coisa, e vamos deixar toda essa história que aconteceu de todos esses grandes homens que foram provados na história, nos estudos das escrituras, e vamos agora criar uma coisa nova. Eu e Márcio, vamos agora criar uma nova, a melhor igreja do mundo, a perfeita, a igreja mais santa, mais perfeita. Fuja daí, porque vocês estão em grande risco. Isso tudo, irmãos, é para nos guardar. A gente precisa ter a nossa base da fé. Isso vai guardar a gente. Então, assim, leiam, estudem, procurem livros sérios. que isso vai dar uma base boa para a nossa igreja. Se a nossa igreja estiver cheia de irmãos que estudam a Bíblia, que se dedicam, não para criar discussão entre a gente, dizer que está mais certo, quem mais conhece mais, não é sobre isso, mas conhecer as escrituras para a gente ter base. Isso vai ser bom. Para a teologia da igreja, vai ser bom, vai ser saudável. Porque quando a gente perceber desvios, e claro, com dispositivos que a gente se permita também discutir, falar e conversar sobre, seja aquela igreja tolhedora, isso vai ser saudável para a gente. Porque a gente vai estar criando uma comunidade segura. Não perfeita, mas com segurança. Estável. E que o Senhor nos abençoe. Por isso que é importante nessa nossa jornada de ser e fazer discípulo que a gente, cada um, se cuide. É como o país, aquele país em que os cidadãos são bem formados, estão buscando ali o melhor, o país tem grande sucesso de deslanchar. Agora, quanto mais as pessoas ficam tolhidas de ter acesso, fica na mão de uma ou duas pessoas. Não é o nosso desejo. Nosso desejo é que a igreja cresça saudável, que a gente se desenvolva em uma comunidade saudável. Não perfeita, porque a gente nunca vai alcançar, mas que tenha as raízes na palavra do Senhor. Amém. E nisso gera em nós também nessa nossa caminhada, que começa a crer no Senhor, estudando, desenvolvendo nossa fé, o desejo de multiplicar. A gente tem o desejo de levar isso para outras pessoas. A gente tem o desejo de compartilhar essa nossa fé com outras pessoas, porque é tão bom, é tão verdadeiro, é tão seguro para a gente, que a gente quer levar isso também para as outras pessoas e que faz parte também do mandamento do Senhor. O Senhor falou, ide e fazei discípulo, porque discípulo faz discípulo. Lembrando, discípulo de... discípulo de quem? Jesus, gente. Diga sem vergonha, sem medo. Discípulo de quem? Isso. Você vai fazer discípulo para quem? E você é discípulo de quem? Isso. Não tem vergonha, assuma, sem medo. É discípulo dele, a gente foi salvo por meio dele. Quem nos salvou foi quem lhe perdoou, quem lhe deu uma nova vida, quem sofreu por você? É Jesus. É ele, foi ele. Você é comprometido com ele. Quem foi que lhe chamou? Foi ele. A sua vida é dele. Você adora quem? A Jesus. Você se entrega a quem? É a Jesus. É sobre ele. É para ele. Amém. Então, sim, nessa jornada que tem todas essas coisas de a gente ler a Bíblia, orar, participar de pequeno grupo, de servir na igreja. A gente tem o desejo de querer servir às outras pessoas, de, assim como o Senhor nos serviu, a gente servir, buscar orientação, buscar conhecimento, desejar multiplicar. Tudo isso vai gerando em nós um propósito nessa nossa jornada. O propósito de nós descobrirmos qual é o nosso propósito diante de Deus. Isso está em Efésios, capítulo 2, versículo 10. Eu vou só ler os versículos aqui para a gente ganhar tempo. Fala assim, Pois nós somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras às quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, qual é o nosso propósito? Deus nos criou de maneira ímpar. Deus nos criou como obra-prima. Para Deus nós somos muito importantes. E dentro desse grande propósito de Deus, nós também temos o nosso propósito. Então, que Deus dê a você e você descubra qual é o seu propósito dentro do grande propósito de Deus, dentro do grande chamamento de Deus. que nessa sua jornada também eu desejo que você desenvolva uma fé inabalável, capaz de superar qualquer obstáculo. Assim como a gente leu em Efésios 3, 16 a 19, que fala assim, que as riquezas de Cristo habitem em nós, que Cristo habite em nossos corações, que possamos compreender qual é a largura, o cumprimento, a altura, e que nós fiquemos cheios de toda a plenitude de Deus. Eu desejo que Deus nos encha com a sua plenitude. E lá em Efésios 4, 14 e 15, também fala assim nessa nossa jornada, para que nós não sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas que nós, seguindo a verdade em amor, nós cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo. Esse é o nosso desejo, que isso aconteça conosco. Outra coisa, nessa nossa jornada, o desejo é que nós cultivemos um relacionamento íntimo com o nosso Pai Celestial. Isso está em Mateus 5, 8, que fala assim, bem-aventurado, os limpos de coração, porque verão a Deus. Que nessa caminhada, irmãos, a gente vai passar por várias situações. Situações que decepcionam a gente, situações que não correspondem à nossa perspectiva, situações de decepções, situações de escândalo, mas que em tudo isso o seu coração permaneça puro. O seu coração não se engane. Ou assim, não fique amargurado, não fique trevoso. Porque vai acontecer na sua caminhada. Para quem é novo na fé, você vai se decepcionar com algumas coisas. Para quem já está há muito tempo e de repente você está com o coração meio que amargurado e triste, já sido com muita coisa, guarde o seu coração. De todas as coisas que você deve guardar, guarde o seu coração. porque dele procede as fontes da vida e quem tem coração puro vê a Deus. Se o seu coração estiver puro, você vai ver Deus em várias situações, em várias coisas. Mesmo nas situações mais difíceis, você vai conseguir ver Deus. Então, guarde o seu coração que ele não esteja endurecido, bem-aventurado, os limpos de coração porque verão a Deus. Você cultive sua intimidade e seu relacionamento com Deus, com o Pai Celestial. E nessa sua jornada, desejo também que você seja moldado à imagem e semelhança do Senhor por meio da contemplação. Isso está em 2 Coríntios 3,18 que fala assim, e todos nós com os rostos descobertos, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor que é o Espírito, que nessa sua jornada, você fique se parecendo mais com o Senhor Jesus Cristo por meio da contemplação. Mas aí você precisa parar e contemplar a pessoa do Senhor Jesus, tá? Parar de contemplar coisa ruim. Para quem gosta, gente, quem gosta de assistir repórter de morte, de assassinato, de coisa, diminua isso, minha gente, porque você está contemplando morte e você está, sabe o que está acontecendo com você? Você está ficando cheio de ansiedade, ansioso, preocupado, com medo, às vezes você fica com medo até mesmo de sair na rua, porque você está contemplando só isso. Aí você precisa contemplar Jesus, porque aí você vai ficar parecido mais com Ele, você vai ficar mais cheio de paz, vai ter mais alegria, mais paz, ficar mais parecidozinho com Ele, né? Então vamos contemplar Jesus de glória em glória. Amém. E por fim, desejo também que eu e você, a gente se torne um instrumento poderoso para impactar o mundo, fazendo o que o Senhor falou lá em Mateus 28, 19 e 20. ide e fazei de...